Deixa eu chamar aqui o secretário de segurança, o doutor... Eu juro que eu queria fechar meu paletó. Consegui, mas eu sequei a barriga. Você pode fazer sua pergunta agora, de casa, 4009-6638. Coronel Francisco Carindé de Araújo está aqui conosco, foi comandante da Polícia Militar e agora secretário de segurança. Uma bacaxi grande, não adianta dizer que qualquer um vai ser secretário de segurança que vai pegar a Mil Maravilhas, porque não é. Nesses cento e poucos dias, como é que está a situação da segurança na sua visão? Como secretário? Boa tarde. Primeiro dizer a você que eu sou solidário e também não fechar o paletó. Ficar com o paletó solto para a gente ficar igual. Na verdade, é um cargo difícil, nós sabemos, mas nós estamos aí com o apoio de todos os policiais, civis e militares, bombeiros, integrantes do Instituto Técnico de Polícia, o sistema todo de segurança pública, a benegação desses policiais e estamos apresentando resultado para a sociedade norte-jograndense. Em relação à diminuição dos crimes de homicídio no Estado, foram propagadas em toda a imprensa nos últimos dias. Podemos assinar embaixo? Podemos. É um planejamento de todas as instituições, a benegação dos policiais, o controle do sistema prisional, os policiais de folga são chamados para trabalhar de diária operacional e o governo do Estado, a professora Fátima Bezerra, garante o pagamento dessas diárias operacionais, ou seja, motivo eles trabalharem. E nós estamos também com a integração junto com as instituições federais que estão aqui, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e as Forças Armadas, de forma especial o Exército Brasileiro que está apoiando a gente em todas as ações de inteligência. Então, essa união de esforço, claro, contando com o apoio também do Ministério Público, através do GAECO, que é o grupo especial do Ministério Público, nós estamos reduzindo esse índice de criminalidade. Estamos com a média de 30% na redução da quantidade de homicídios, mas nós não podemos dizer que já reduzimos. É uma tendência. Nós só vamos ter uma ideia após seis meses de gestão, é que nós vamos ter uma situação real da projeção futura. Coronel, vamos, antes que as perguntas estão chegando, mande sua pergunta para cá. Estão chegando as perguntas para a nossa redação, nossa produção. Traz para cá a Mirela Mega, nossa diretora. Traz para cá já as perguntas para a gente começar a fazer para o coronel. Mas eu queria fazer uma em relação, obrigado, Mirela. Queria fazer uma... Mirela está sendo nossa diretora desde ontem, viu? É a chefe, é a chefe. É a nossa chefe a partir de ontem. Se Deus quiser, vamos ganhar ibope de novo com ela. Mas antes de eu fazer essas perguntas aqui, eu queria falar em relação à morte de mais um agente de segurança do André Severiano. É o sétimo esse ano? Ano passado tivemos 26, é isso? É muito triste e lamentável o ocorrido com o policial civil, o agente de polícia civil, da mesma forma que aconteceu com o bombeiro e com os policiais militares, independente deles estarem de folga ou de serviço. São policiais, são representantes do poder público que morreram. Todas as, vamos dizer, todas as ações da polícia civil, da polícia militar, da própria polícia federal, polícia rodovéria federal, o superintendente ontem me ligou da polícia rodovéria federal, o inspetor Dejaílo, todos eles se colocando à disposição para ajudar, para elucidar esses fatos. Nós acreditamos que com o esforço de todos os policiais, nós iremos prender essas pessoas que fizeram esse trágico com esse policial. Coraldão, secretário de Segurança, quando a governadora vai assinar o decreto de isenção de impostos para compra de armas para o pessoal da segurança do Estado? É, essa foi uma lei aprovada na Assembleia Legislativa por todos os deputados e a governadora já garantiu que será regulamentada. A Procuradoria Geral do Estado está formatando o decreto e dentro, em breve, a governadora irá assinar e todos os policiais que forem adquirir armas de fogo, eles terão a isenção do ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadoria, eles serão isentos, poderão adquirir a arma sem pagar esse imposto. Quando as bases da PM voltarão a funcionar nos bairros? Quando nós incluirmos mais policiais na Polícia Militar, para um exemplo, para o cidadão entender, em 2010 a Polícia Militar tinha 10.200 policiais, hoje tem pouco mais de 7.800. Então, esses policiais estão fazendo o concurso, quer dizer, os candidatos estão fazendo o concurso agora, serão incorporados em breve, o segundo semestre estarão incorporados, e nós iremos ter um acréscimo, ou um acréscimo não, uma substituição dos que já se aposentaram. Então, quanto mais nós formos incluindo policiais, nós teremos condições de colocar nas bases. Por enquanto, não temos condições de ocupar essas bases. Nós estamos colocando os policiais nas viaturas e fazendo o patrulhamento. Olha, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu uma parte aqui, Coronel, deixa eu ir em defesa aqui da Polícia, em relação à base comunitária, base de polícia nos bairros. Eu sempre dizia isso em Mossoró, ao longo de 20 anos passei em rádio lá, e passei três anos em televisão onde eu comecei, eu nunca concordei com base, eu, Ciro Robson, nunca concordei com base de polícia nos bairros, sem condição de trabalho. Uma base num bairro, ela deveria ter, no mínimo, três policiais. Para você colocar uma base com dois policiais, é inviável, é inviável. O camarada vai ficar um lá e o outro sai para atender a ocorrência. São 10, porque os caras estão atirando em viatura, porque que não dá um tiro, não dá um murro no pé do vidro de um policial. O policial está certo, o cara está avantajado, mas tem camarada por aí que é fogado, que dá na polícia. E além de ter o policial na base, para ter uma segurança realmente, teria que ter uma viatura de apoio, além dos policiais que estão lá, ou um trio de motocicletas. E a gente não tem estrutura para manter em cada base os policiais e mais uma viatura apoiando. Por que não é colocado um policiamento preventivo nos bairros, na entrada? Nilson Duarte Santarém. É, o patrulhamento, ele existe, não há como se colocar na entrada do bairro, mas ele atende o bairro dentro da comunidade, dentro da quantidade de viaturas que nós temos e dentro do efetivo que também nós temos. O que é que nós estamos fazendo hoje? A Polícia Militar, o comando do Coronel Alarico, que é o comandante-geral, está dando uma proximidade maior. O policial está mais próximo da comunidade, chegando à comunidade. com a quantidade de viaturas que nós temos e com a quantidade de policiais. Em relação ao efetivo, no interior do Estado, a gente sabe que todas as cidades, muitas ligações aqui, não vai dar tempo a gente fazer tudo, mas muitas ligações em relação ao interior. No interior, a gente sabe que cada cidade tem um ou dois policiais. Quando é que isso vai mudar? É, como eu disse, nós, o pleito nosso junto ao Governo do Estado, junto à governadora, professora Fátima Bezerra, é que tão logo seja concluída a fase agora dos exames desses concursados, eles sejam incluídos. Então, sendo incluídos, nós vamos ter mil novos policiais. E esses policiais vão participar do curso e vão fazer estágio. A partir do momento que eles estiverem participando do curso e fazendo estágio, eles já vão poder aparecer na rua fardado e participar da atividade. Enquanto nós não incorporarmos mais efetivo, nós só podemos, vamos dizer, aumentar o efetivo, a ostensividade, pagando a diária operacional, que é o que está acontecendo hoje. Em relação a facções, nós temos duas facções aqui no Estado que têm dado dor de cabeça a todo mundo, não só a polícia, mas, claro, a sociedade, que fica também à mercê desses camaradas que mandam, entre aspas. O que é que a gente pode fazer? Nós, sociedade, com a polícia, a segurança do Estado. Nós estamos fazendo ações ostensivas. Inclusive, já houve várias ações onde muitos deles foram presos e outros em confronto com a polícia virar a óbito. Essas ações são integradas, como eu falei no início, entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e as demais instituições do Estado, apreendendo droga, capturando muitos deles. Do início do ano até agora, esses quatro meses, nós já prendemos e entregamos ao sistema prisional mais de duas mil pessoas que estavam cometendo infração, cometendo crime, foram presos e colocados no sistema prisional. E nós continuamos fazendo ações, inclusive algumas ações que eles fazem. anunciam que vão fazer algumas festas, alguns eventos e a polícia vai lá e proíbe e prende alguns deles, como já aconteceu aqui no Rio Grande do Norte. Inclusive, a última foi essa ação conjunta da Polícia Militar com a Polícia Civil, com o uso da aeronave, onde 26 pessoas foram conduzidas às delegacias e quatro delas ficaram presas porque já tinham mandados de prisão e estavam portando armas de fogo nesse local onde foram presos. Cabos que foram promovidos a sargentos, mas ainda continuam recebendo isso como cabo. Por que? O senhor sabe responder isso? Isso aí é a dificuldade financeira e orçamentária do Estado. A governadora pegou a folha de pagamento do Estado com quatro folhas atrasadas. A segurança pública ainda tem duas folhas atrasadas. Está sendo feito um esforço muito grande da professora Fátima Bezerra com a sua equipe econômica para conseguir dinheiro extra, recursos extra, para poder colocar em dia o salário de todos os servidores. Tão logo coloque o salário em dia, será feita essa reposição dos policiais que foram promovidos e ainda não recebe com a graduação imediata. Se bem que isso não foi de agora, né? É, isso é como eu disse, quatro meses de salário atrasado. Ela já recebeu com essa dívida. Coronel, eu quero aqui lhe agradecer o tempo da gente não dar mais, quero agradecer e de novo lhe desejar aqui de público boa sorte nessa empreitada. Não é fácil ter um cargo público e a gente não levar umas cutiladas assim. Não, não, os caras querendo lascar a gente o tempo todo porque a gente tem um cargo público. A gente, nós, eu sou pessoa pública, mas o senhor também com um cargo desse. Todos nós. Não é fácil não, né? Mas boa sorte para o senhor e toda a equipe da Secretaria de Segurança. Eu que agradeço a oportunidade de estar com você aqui. Sempre que me convocar, estarei aqui para falarmos de segurança pública. Eu quero que o senhor vá depois do meu programa na rádio, viu? Na 95, viu? Sem dúvida. Pode me chamar que estarei lá. Agora, vamos lá. Aqui as perguntas que ficaram aqui ainda. Fora mais um bocado que a produção vai lhe dar ali fora. Obrigado, Coronel. Ok, amigo. Um abraço. Tudo de bom. Ele sai por aqui? Por aqui, por aqui, pelo lado esquerdo. Um abraço, Coronel. Um abraço. Até logo. Sim, querida é de Araújo.